Coisas que acontecem com quem carrega o dom espiritual. Muitas pessoas perguntam, Marília, será que eu tenho até mesmo na live? Será que eu tenho o dom espiritual? Será que eu sou médium? Primeiro lugar, primeiro lugar, viu Edna? Alguém se aproxima e tu te incomoda, não bate a mesma energia. Se tu tem essa sensação, alguém se aproxima e tu, ih, daquele, né? Aquele negócio assim, ó, afasta, afasta, é porque tu tem o dom espiritual, né? Tu sente também o ambiente, as pessoas negativas, a pessoa sente. E não fecha, sabe quando o santo não cruza, não bate? A pessoa tem o dom espiritual pra sentir. Tem pessoas que acham que sentem e tem pessoas que realmente sentem, né? E tem aquelas, ah, não dá nada, meu melhor amigo. É, tem vários amigos, um milhão de amigos e ficam, não, ah, eu vou sair com a turma, né? Gosta, sabe aquela pessoa que gosta de todo mundo, se dá com todo mundo, bebe com todo mundo? Pois é, ó, longe da espiritualidade, não é por aí o caminho. Então, a pessoa, quando tem o dom espiritual, a outra vai, repulsa. Tem aquele negócio, tu lá e eu cá, me deixa quieta. É porque carrega o dom espiritual, né? Ela sente quando tem energia ruim, quando o clima também não tá bom. Quando chega em um lugar e aquele ambiente está pesado, carregado. Outra coisa, gente, muita intuição. Quando alguma coisa não voa, não voa, não vá. Não vá, que siga a tua intuição, porque tu tem o dom espiritual aí, né? Outra coisa, sentir cheiros aqui, cheiro da espiritualidade, cheiro tanto de podre, cheiros ruins. Podre, vela, mofo, espíritos negativos. Agora, perfume, anjo de guarda, se comunicando ou da morte. Aí tem que ter, tem as duas interpretações que eu já expliquei pra vocês. Vultos, quem vê vultos, pode ter certeza que tem esse dom espiritual. Também escutar vozes, né? Ou o nome de vocês. Como ali, a Hedna, nunca viram isso? Hedna, alguém me chamou? Tu pergunto, isso aconteceu, acho que com várias pessoas já, né? Chamaram aí a, né? Cátia, Cátia. Aí a Cátia, olha, cadê? Mãe, foi tu que me chamou? O marido, foi o filho? Não, não foi ninguém, mas ouviu. Então, isso aí é bem, é porque tem a mediunidade, né? Sensibilidade à flor da pele também, ó. Tem uma grande percepção espiritual, tem emoções muito fortes. Chega perto de alguém ou do ambiente, já começa ou chorar ou fica alegre. Tem aquela sensação, às vezes, de choro, de aperto no coração. Começa a chorar, vendo uma paisagem, entrando num lugar e daquele negócio. Aquela emoção, assim, vai, né? Aí tu começa aquela tristeza, tá? Um negócio esquisito ali. Ou um lugar que tu tá voltando do passado e nem sabe. De outras vidas também, pode ser, né? Então, tem emoções muito fortes, tanto do choro quanto do riso aí. Se arrepia com situações. Dá dor de barriga, até tontura. Pois é, a gente se arrepia em algumas situações aí, em alguns lugares. Outra coisa, aconselha sempre no positivo. Palavra certa, na hora certa. Tem pessoas que têm esse dom aí. Pessoas que acordam entre 3 horas e 5 da manhã, com frequência. Ah, meu Deus, eu acordei 5 da manhã, tenho dom. Não, com frequência, né? Então, alguém acordando aí. 3 horas da manhã e 5 são horas de trabalhos espirituais, atitudes ruins espirituais, tudo movimento de treva, justamente das 3 horas e 5 da manhã, com frequência, né? Isso aí tem que ver a pessoa que é acordada nesses horários aí. Vão sentir toques, presenças, arrepios. Também movimentos de objetos, de lugares, de tudo, né? Eu, quando era bruxa, tinha meus gnomos e, de vez em quando, eu vi, eu sempre colocava o branco com o amarelo. Eu tinha o branco, o amarelo, o vermelho, o verde e o... Tinha cinco, o branco, o amarelo, o vermelho, o verde e o azul. Cinco gnomos. Coloquei uma vez o gnomo branco com o amarelo, quando eu vi, tava o branco com o vermelho. Eu disse, não, mas, então... E essa história eu já contei pra vocês também. A boneca que eu colocava numa cadeira e ela ficou em outra manhã, assim, em outra cadeira, né? As cadeirinhas, quando... Enfim, meu quarto era todo cheio de gnomo, de duende, de bruxa, pendura... Eu fazia, né? Pois é, já contei também. Então, isto aí, a gente sabe, a gente... Os objetos também são mudados de lugares. Sente quando o ambiente muda, também, quando alguém entrou num ambiente e mudou, tu já viu, tu tá bem feliz, faceira, conversando, né? E quando, de repente, muda. Por quê? Porque a fulaninha ou fulaninha entrou, tu já mudou a tua vibração. É ou não é? Nunca aconteceu contigo isso? Alguém entrar e tu mudar a tua vibração? E tu mudar o teu conteúdo, o teu conteúdo, né? Tu mudou totalmente a tua energia e tu ficou assim, ó. Tu tava assim, uuuh! E depois, assim, a fulana chegou, a fulana chegou. E tu vai murchando, quase vai pra baixo da mesa. Pois é. Então, isto aí, ó. Quando alguém entrou com outra energia, mudou o ambiente, o clima muda, tudo muda e o teu espiritual também muda, né? E também, quem tem o dom espiritual, tem pensamentos muito criativos aí. Bom, mas respondendo a Edna, querida, aqui tu sente arrepios, tu tem ataques espirituais. Só no teu caso, tu tá tendo ataque espiritual. Continua rezando a oração do exorcismo.